Pessoal, bom dia. Nesse nosso vídeo aqui, dessa nossa aula de hoje, a gente vai entrar no capítulo 6, autovalores e autovetores. Então, o que significa isso aí? Isso aí significa que a gente vai estar buscando, dentre as transformações lineares que são de V em V, porque sempre a gente fala assim, transformação linear de V em W. T, dois pontos, de V em W. Nesse caso dos autovalores e autovetores, a gente vai perceber que é só de V em V. Por exemplo, uma transformação linear T do R2 no R2, ou do R3 no R3. Então, as matrizes dessas transformações serão sempre matrizes quadradas. inclusive dá para você calcular determinante. Então, nesse caso particular de transformações de V em V, do espaço V no próprio V, transformações cujas matrizes são quadradas, nesse caso dá para a gente se perguntar se na transformação existe algum autovalor ou autovetor. Autovalor e autovetor, eles sempre vêm juntos. E o que significa isso? Claro que nem toda transformação de V em V vai ter autovetor. Nem toda transformação T de V em V possui autovetores barra autovalores. Mas quando tem, o que significa isso aí? O que é um autovetor? O que é um autovalor? Então, a ideia toda gira em torno de você tentar descobrir se a transformação tem algum vetor, que na hora que você aplica a transformação nele, ele não muda de direção. Ele permanece na mesma direção. Permanece igual ou T de V igual a V, aí esse V já é um autovalor, ou T de V igual a algum múltiplo de V, que aí mudou um pouco o vetor, mas ele, como é só um múltiplo de V, ele ficou na mesma direção. Não mudou a direção. Então, se você achar um V tal que T de V dá o próprio V, você acabou de achar um autovetor. Se você achar um V tal que T de V seja um múltiplo de V, T de V igual a λ vezes V, você também achou um autovetor. E quem é o autovalor? O autovalor é o λ, que multiplica. No caso do T de V igual a V, o autovalor é 1, porque T de V igual a V significa que T de V é igual a 1 vezes V. E no caso do T de V igual a λV, o autovalor é o λ. T de V igual a 2V, T de V igual a menos 3V. Nem sempre a transformação, na hora que você aplica ela num vetor, nem sempre o T de V dá um múltiplo de V. Pode ser que o T de V dê um vetor completamente diferente, que não tem nada a ver com V nem com λV. Nesse caso, o vetor não é um autovetor. E não está associado a nenhum autovalor, porque ele nem é autovetor. Então, são especiais as transformações que têm autovetores? Num certo sentido, sim. Principalmente se você conseguir, com esses autovetores que ela tem, formar uma base de V alto. Se você conseguir formar uma base do espaço V, uma base composta só de autovetores, aí nós vamos ter uma situação bem especial, porque, como eu já tinha explicado nas aulas anteriores do capítulo 5, a matriz da transformação depende da base do espaço. Tanto que quando a gente escreve a matriz, matriz de T de α para β, da base α para base β, da canônica para canônica, de não sei o que para não sei o que, a matriz sempre depende da base. A transformação é uma só. T, dois pontos de V em V, tem lá a fórmula dela. Mas na hora que você monta a matriz dela, tem que ser de uma base para outra base. Se você conseguir construir uma base só de autovetores, a matriz da transformação nessa base fica uma matriz diagonal. Todos os elementos da matriz são zero, menos na diagonal principal. Na diagonal principal pode ter elementos, e provavelmente vai ter elementos diferentes de zero. Mas fora da diagonal principal é tudo zero. Fica uma matriz diagonal, que nem a matriz de identidade, por exemplo. Então, é claro que é especial a situação de autovetores. Como eu estou dizendo, nem toda transformação T tem autovetores. Se tiver autovetores, não necessariamente você consegue montar uma base com os autovetores. Agora, se tiver autovetores e você conseguir formar uma base, aí a matriz da transformação naquela base fica uma matriz diagonal. E, aliás, na diagonal principal, onde tem os números diferentes de zero, quem são esses números que aparecem lá? São justamente os autovetores. Então, é uma situação bem especial. Claro que essa parte final que eu falei, da matriz ficar diagonal, já se refere ao capítulo 7, que é o capítulo que se chama diagonalização. Que é justamente deixar a matriz da transformação na forma diagonal, que se resume a você encontrar uma base de autovetores. E se você encontrar, você já sabe que a matriz fica diagonal. Ou seja, eu acabei resumindo nessa minha pequena fala inicial, acabei resumindo os capítulos 6 e 7, de uma vez só. Nesse capítulo 6, o foco não é tanto na diagonalização. O foco é mais nos autovalores e autovetores. Claro, você vai precisar deles no capítulo 7 para fazer a diagonalização. Então, faz todo sentido ele fazer um capítulo antes só para falar de autovalores e autovetores. Então, já vamos colocar aqui na lousa. Já estamos já em pleno cap 6. Já estamos discutindo aqui os conceitos do cap 6. E o cap 6 é justamente autovalores. autovalores, que é o número sempre, número real, barra autovetores, que é um vetor sempre. Um vetor Vzinho pertencente à Vzão, onde Vzão é o domínio da transformação linear. Quando a gente vai observar aqui o livro, como é que ele introduz esse assunto, olha só como é que ele introduz. Introdução. Dado uma transformação linear de um espaço vetorial nele mesmo, T de V em V, aquilo que eu falei, gostaríamos de saber que vetores seriam levados neles mesmos por essa transformação. Ou seja, que vetor Vzinho pertencente à Vzão, quais são esses vetores, caso eles existam, tais que T de V é igual a V, seria o vetor fixo. Note que isso que ele está falando é mais restrito do que o autovetor. Claro que se você tiver um T de V igual a V, ele já é um autovetor. É um autovetor associado ao autovalor 1, lambda igual a 1. Mas não é só esse caso T de V igual a V que caracteriza um autovetor. Se você tiver T de V igual a 2V, também é autovetor, associado ao autovalor 2, no caso, T de V igual a 2V. Se você tiver T de V igual a 3V, também o Vzinho vai ser um autovetor. associado ao lambda igual a 3, autovalor 3. E assim sucessivamente. Então, o T de V igual a V seria um caso particular de autovetor. Quando o autovalor lambda, que a gente costuma representar pela letra grega lambda, o autovalor é igual a 1, quando o T de V igual a V. Então, digamos assim, ele está começando por um caso particular específico. Então, dado uma transformação T de V em V, quais são os vetores tais que T de V igual a V? Ou vetor fixo. Tentaremos elucidar essa questão considerando algumas transformações que já foram estudadas no capítulo anterior. Então, vamos colocar na lousa assim. Num primeiro momento, podemos... Tudo começa com uma transformação de V em V. Dada uma transfilim, uma transformação linear, uma transformação linear de V em V, T dois pontos... Vou botar em amarelo aqui para destacar. T dois pontos. Transformação linear. T dois pontos de V em V. Queremos nos perguntar, num primeiro momento, inicialmente, se existe algum vetor fixo, T de V igual a V. Queremos saber... Num primeiro momento, inicialmente, né? Num primeiro momento... Se há algum vetor fixo. Ainda não é o alto vetor. Quer dizer, o vetor fixo já é um alto vetor, mas ele não esgota a situação. Se há algum, entre aspas, vetor fixo. Ou seja, se há Vzinho pertencente à Vzão. Se há Vzinho... O que é o vetor fixo? Vzinho pertencente à Vzão. Tal que T de V igual a V. E aí ele dá alguns exemplos, né? Onde isso existe. E pode ter também exemplos onde isso aqui não existe. Não tem nenhum vetor fixo. Vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, o cara pega a aplicação identidade. É uma I... Ele já usou a letra I, mas é como se fosse uma T dessa aqui. Que ele resolveu chamar de I por causa do nome identidade. I de R2 em R2. Tal que I de V é igual a V. I de XY igual a XY. Nesse caso, todo o R2 é vetor fixo. Todo mundo é vetor fixo. Porque essa transformação leva um vetor V nele mesmo. Então é uma transformação onde todo mundo é vetor fixo. Ah, então dá para dizer que nessa transformação identidade todo mundo é alto vetor? Todo vetor é alto vetor dela? Dá. Todo vetor é alto vetor. Então dá para construir uma base de alto vetor no caso dela? Com certeza dá. Se todo mundo é alto vetor, aqueles vetores da base canônica, por exemplo, são alto vetores também. 1, 0, 0. No caso é R2, né? 1, 0, 0, 1. Vão ser alto vetores. Então a matriz dela na base canônica vai ser diagonal? Vai. A matriz da aplicação identidade é a matriz identidade. Tá certo? Bom, beleza. Então vamos lá. Então vamos colocar aqui na luz assim, né? Alguns exemplos, né? Vamos colocar aqui. Então, por exemplo, aplicação identidade. Identidade. Como ele chamou ali, I2 pontos de R2 em R2. Poderia ser de R3 em R3 também, daria na mesma. Que associa um vetor V do R2 ao próprio vetor V do R2. Ou seja, a fórmula dela é I de V igual a V. Neste caso, todo vetorzinho V pertencente a R2 é vetor fixo. Todo Vzinho pertencente a R2 é vetor fixo. E no caso também é alto vetor de visão, né? Outro exemplo aqui que ele passa. E a reflexão em relação ao eixo X. A gente já esteve estudando essa transformação aqui no capítulo 5. Então, ele chama aqui de Rx. Reflexão no eixo X. Reflexão no eixo X. Então, ela seria uma transformação de R2 em R2. De R2 em R2. Ela pega um vetor XY que está ali no R2 e associa ele a X menos Y. A fórmula dela é essa. T de XY igual a X menos Y. Então, só lembrando para os alunos o que ela faz. Você imagina que... Eu tinha feito até no GeoGebra no dia que eu dei aula sobre isso aqui. Você imagina que uma... Aqui estão os eixos X e Y que representam o R2. X e Y. E aqui você imagina alguns vetores. Vamos colocar aqui um vetor aqui assim. Um vetor aqui assim. Outro vetor aqui para cá. Você pode imaginar um vetor para cá aqui também. Para o lado de cá. O que essa reflexão vai fazer? Esse vetor aqui, por exemplo, ele vai virar... Se esse vetor amarelo é o V, o T de V vai ser esse aqui. Refletivo em relação ao eixo X. Se o vetor V é esse aqui, aí o T de V vai vir aqui para baixo. Se o vetor V é esse aqui, aí a reflexão sobe ele para cá. Como se o eixo X fosse um espelho. Então, espelhou em relação ao eixo X, veio para cá. É isso que ela faz. Só que aí você percebe uma coisa interessante. Se você pegar um vetor... Exatamente... Lembra que eu falei que os... Aqui, no caso, ele está falando desse vetor fixo, que não muda o vetor. Então, será que tem algum vetor fixo que fica igualzinho? Fica, se o vetor estiver aqui em cima do eixo X. Se você pegar um vetor aqui em cima do eixo X, o T dele é ele mesmo. Vamos chamar esse vetor aqui de V. No caso desse Vzinho, pertencente ao eixo X, implica que a reflexão dele, o T desse V é igual ao próprio V. Por quê? Porque o V estar no eixo X significa que o V é igual a X,0. E isso implica que T de V é igual a T de X,0, que pela fórmula ali vai ficar T de X,0, vai ficar X aqui e menos zero. X menos zero, que é a mesma coisa que X,0. Que é igual ao próprio V, porque o V era X,0 também. Então, ficou realmente T de V igual a V. T de V igual a V. Bom, ele é um vetor fixo? Ele é um alto vetor? É. Então, note, vou colocar assim, note que todo, note que para essa transformação T, todo vetor Vzinho, pertencente ao eixo X, pertencente ou paralelo ao eixo X, né? Vamos colocar assim, vetorzinho no eixo X, né? É melhor colocar, em vez de colocar pertencente, colocar no. vetor V no eixo X, V no eixo X, V no eixo X, é um vetor fixo de T. É um vetor fixo de T. Certo? Por quê? Pois, acabamos de ver aqui, T de V igual a V. T de V igual a V. Então, é também um autovetor? É, vetores fixos são autovetores, como eu disse, associados ao alto valor 1, associados a λ igual a 1. Porém, você percebe que ocorre algo mais aqui, nessa transformação, né? Agora, note que, agora, note que, se tomarmos V no eixo Y, V no eixo no eixo Y, E aí, como é que ficaria? Então, né? Então, vamos colocar um V aqui no eixo Y, vamos colocar nessa cor aqui. Você teria um V aqui. Aqui, assim. Qual que é a reflexão? Vamos chamar de U, né? Para diferenciar do V. Se tomarmos U, se tomarmos U, vetorzinho U, no eixo Y, Então, ali está o vetorzinho U. O que vai ser a reflexão de U em relação ao X? Vai rebater ele aqui para baixo. Então, esse é um caso interessante de você analisar, pelo seguinte, você vê aqui claramente que o vetor não é o mesmo, né? Esse vetor aqui, T de U, ele não é o U. Ele é igual a menos U. Menos U. Então, menos U é diferente de U. Diferente de U. Mas ficou na mesma direção. Aquilo que eu falei no começo da aula. Quando a gente está buscando os autovetores de uma transformação, a gente está buscando os vetores que não necessariamente ficam iguais só, mas que, além de ficarem iguais, esses a gente também está buscando, são esses vetores fixos, mas a gente também está buscando vetores que podem, talvez até não ficar iguais, mas eles ficam na mesma direção, na mesma reta. Então, esse é um caso interessante. Ele não é vetor fixo U, mas ele é um autovetor. se tomarmos U no eixo Y, então, o que você conclui? Que U é da forma, o que é um vetor no eixo Y? Zero Y. Isso vai implicar que o T de U vai ser igual a T de zero Y. Pela fórmula da T, isso aqui vai ficar, lembra que a fórmula é T de XY igual a X menos Y. Então, isso aqui vai ficar menos Y mesmo. Menos Y. E o que é zero menos Y? Você pode colocar o menos para fora aqui, ele é menos zero Y. Mas o que era o zero Y? Zero Y era U. Então, isso aqui é menos U. É o que eu tinha escrito aqui, T de U igual a menos U. Portanto, T de U é igual a menos U. Neste caso, U não é um vetor fixo. não é um vetor fixo. Mas, ainda assim, é um alto vetor de T. Alto vetor de T. No caso, ele é um alto vetor associado a quem? Associado ao alto valor menos 1. Porque você falar que T de U é igual a menos U, significa que T de U é igual a menos 1 vezes U. Então, é um T de U igual a λ, onde λ é igual a menos 1. Ao alto valor, alto valor, λ igual a menos 1, vírgula. Pois, T de U é igual a menos 1 vezes U. Fecha parênteses. Tá? Então, eu já aproveitei esse exemplo aqui para já explicar não só o vetor fixo, mais o alto vetor que não é vetor fixo, porque o λ não é 1. O vetor fixo é o alto vetor de λ igual a 1. Vou até deixar essa óbvia aqui, que acho que é o momento certo para colocar isso. Observação. Observação. Portanto, o vetor fixo nada mais é portanto o vetor fixo nada mais é do que o alto vetor associado ao alto valor λ λ igual a 1. Ponto final. O vetor fixo é um caso especial de alto vetor. Ok? Então, vamos ver aqui no livro o que ele vai comentar. Aqui no livro ele comenta o seguinte, olha lá. Ele já, em vez de expressar com uma fórmula que nem eu, T de XY igual a X menos Y que nem eu escrevi ali, que foi baseado no que ele mesmo tinha dito aqui, né? XY, X menos Y, o que está certo é a reflexão em relação a o x. ele quis colocar aqui a matriz da transformação. Não tem problema, se a gente quisesse escrever a matriz, né? Poderia colocar uma outra observação aqui. Observação. Vamos colocar uma outra, já que ele escreveu a matriz ali, vamos escrever a gente também aqui. Observação. Note que a matriz T, em relação, toda matriz tem que ser em relação a alguma base. Ali, e eu sempre, e eu sempre falei isso no capítulo 5 e falo isso até hoje e vou falar sempre, né? Porque essa é a verdade, a matriz da transformação tem que ser em relação à base. De uma base alfa para uma base beta, ou da alfa para alfa, ou da beta para beta, ou da canônica para canônica. Tem que ter alguma base envolvida de entrada e de saída, né? E o que eu falava sempre no capítulo 5? Quando ele não mencionar a base, não falar nada em relação à base, aí é a base canônica. Então, se ele escreveu ali direto aquela matriz sem falar nada de base, é para a gente subentender que ele está imaginando aquela matriz representando a transformação na base canônica. Então, vamos checar isso aqui. No caso deste último exemplo, deste último exemplo, a matriz da transformação linear T na base canônica, aí aproveitando para lembrar, como é que faz a matriz na base canônica? Espero que vocês estejam estudando lá o cap 5. Você pega T nos vetores da base canônica, então T de 1,0. Lembra que a fórmula da T é T de x,y igual a x menos y. Então, T de 1,0 vai dar o próprio 1,0. T de 0,1 vai dar 0,1. Então, você pega agora os vetores e simplesmente coloca eles na forma de coluna. Então, isso aqui implica que a matriz de T da base canônica para a canônica e o livro falou que quando for canônica eu não preciso escrever isso, é só escrever T sem escrever nada aqui no lugar da base que você já sabe que é canônica. Vai ficar, você pega aqui, 1,0 vira a primeira coluna. 1,0. 0, menos 1 vira a segunda coluna. Repare que fica uma matriz diagonal. Aí, o que que acontece? Você vai falar, puxa, mas será que então a base canônica é uma base de autovetores para a matriz ter ficado diagonal? Resposta, sim, porque você vê que o 1,0 é um vetor aqui no eixo x e a gente viu que eles são autovetores, são vetores fixos, então, os vetores do eixo x são autovetores associados a λ igual a 1. E o 0,1 é um vetor no eixo y. Ele é um autovetor também associado a λ igual a menos 1, no caso aqui dessa transformação. Então, quando você pega a base canônica 1,0,0,1, ela acaba sendo uma base de autovetores. E olha quem que aparece na diagonal principal. 1 e menos 1, que são os autovalores. Note que, foi interessante a gente observar essa matriz aí, note que, 1, você escrever a base canônica 1,0,0,1, no caso dessa transformação t, que é a reflexão em relação ao eixo x, é uma base de autovetores de t. De autovetores de t. Tá certo? Por isso mesmo a matriz ficou diagonal e aparecendo na diagonal principal os autovalores. Porque o autovetor 1,0 está associado ao autovalor 1, o autovetor 0,1 está associado ao autovalor menos 1. Tá certo? Eu estou falando para vocês, claro, ainda não estou justificando muito bem por que isso sempre acontece, mas já estou explicando para vocês que isso acontece. Tá certo? Bom, vamos ver o que mais que ele vai falar aqui. Aí ele explicou como é essa transformação de reflexão em relação ao eixo x. Ele desenhou dois vetores aqui, um vetor ômega e um vetor v. então a gente percebe que no caso do vetor v rx de v fica o próprio v. No caso do vetor ômega ele vai ser refletido aqui para baixo e portanto o rx de ômega não dá igual ao próprio ômega que nem aconteceu aqui com v. Então não dá para dizer que esse ômega aqui seja um autovetor porque a transformação dele deu um vetor não só diferente dele mas diferente de qualquer múltiplo dele porque qualquer múltiplo dele ele estaria nessa mesma reta aqui. Teria que ter caído em cima dessa reta aqui para ser um autovetor e ele veio cair para cá para baixo. Então esse aqui não é autovetor. E esse aqui esse aqui é porque caiu na mesma reta. É igual então caiu na mesma reta. Intuitivamente podemos notar que todo o vetor pertencente ao eixo x é mantido fixo pela transformação. Aí ele usou a matriz para provar isso. Multiplica um vetor do eixo x que é um x0 dá igual a x0. x mais 0 x 0 mais 0 0. Ou seja rx de x0 é igual a x0. Ainda mais esses vetores são os únicos com essa propriedade. Propriedade de ficar fixo de não alterar. Não são os únicos com a propriedade de ser autovetor. Eles são autovetores os vetores fixos são sempre autovetores e vai ter também o eixo y. Os vetores do eixo y. Mas com a propriedade de ser fixo de ficar igualzinho rx de v igual a v são só esse. Ele prova isso aqui. São os únicos com essa propriedade. Visto que procurando outros vetores x, y tais que transformação vezes x, y igual ao próprio x, y está forçando isso aqui a acontecer. t de v igual a v para ver se aparecem mais alguns. Caímos no seguinte sistema. x mais 0 igual a x x mais 0 igual a x 0 menos y igual a y 0 menos y igual a y ou seja, a primeira equação ficou x igual a x que não acrescenta nada. A segunda equação ficou digo não acrescenta nada porque todo mundo é a solução disso aqui. 1 é igual a 1 menos 5 é igual a menos 5 isso aqui todo mundo está dentro de x igual a x e menos y igual a y aí não é porque a segunda equação sumiu isso aqui ficou menos y igual a y essa equação só o 0 satisfaz ela. Então impor no caso dessa transformação que é a reflexão no eixo x impor que a t de v seja igual a v te retornou x pode ser qualquer e y tem que ser 0 então as únicas soluções desse sistema são vetores do tipo x0 ou seja são os vetores pertencentes ao eixo x eles são os únicos com a propriedade t de v igual a v são os únicos vetores fixos. Aí ele mudou de exemplo ele veio falar aqui da aplicação nula mas eu fiz uma aqui quando a gente estava discutindo esse exemplo que ele acabou de passar eu já fiz essa observação aqui não vai esquecer disso note que se eu pegar os us no eixo y eles não vão ser fixos eles mudam mas eles mudam não da mesma maneira que esses outros amarelos mudaram que mudaram a direção também o vetor do eixo y ele muda digamos assim ele muda o sentido mas não muda a direção então eles são não são fixos mas são autovetores também tá então ali parece até do jeito que ele terminou é que ele está falando só de vetor fixo por enquanto né mas não pode esquecer olha esse exemplo aqui aplicação nula todo vetor x y vai no zero zero aí ele diz assim nesse caso o único vetor que é fixo todo vetor todo vetor x y vai no zero zero né então o único vetor que é fixo é o vetor nulo porque o vetor fixo tem que dar n de v igual a v como o v aqui do outro lado já é o zero zero o único vetor fixo é o próprio zero zero tá então eu nem vou escrever esse exemplo porque ele é muito simples aqui agora tem uma coisa interessante aqui pra gente escrever pra fechar essa discussão que ele vai falar agora que é a hora que vai entrar a definição correta mesmo de alto vetor né passemos agora para o seguinte problema não é só buscar vetor fixo é dado uma transformação linear de um espaço vetorial v em v e de v em v estamos agora interessados em saber não apenas vetor fixo mas quais vetores são levados em um múltiplo de si mesmo isso é procuramos um vetor vzinho pertencente a vzão e um escalar lambda pertencente a r tais que t de v igual a lambda v não apenas t de v igual a v seria o lambda travado em 1 mas t de v igual a lambda v geral pra qualquer lambda né olha só que interessante se você imaginar que o lambda o lambda pode ser zero pode é uma possibilidade de número real ser o zero se você se perguntar quem é o t de v igual a zero v zero v é o você vai estar se perguntando quem que é o t de v que dá o o que que são os valores quem que são os vetores vzinhos tais que t de v dá o é o núcleo então você vê que o núcleo quer de t eles são os autovetores associados ao autovalor zero lambda igual a zero olha que curioso já abriu mais o leque o que que é o t de v igual a lambda v quando o lambda é igual a 1 acabamos de discutir antes aqui no começo são os vetores fixos os t de v igual a v né então você vê tem dois casos particulares importantes um que ele já falou lambda igual a 1 t de v igual a v são os vetores fixos que não mudam com a transformação e o t de v igual a o que seria o caso lambda igual a zero que seria o núcleo o núcleo são os os vetores fixos são os autovetores associados ao autovalor 1 o núcleo que é o quer de t são os autovetores associados ao lambda igual a zero olha que interessante mas tem também todos os outros casos e será que vai ter autovetor associado a lambda igual a 2 a lambda igual a menos 2 lambda igual a meio qualquer vetor v que você achar tal que t de v seja um múltiplo dele seja lambda ele seja lambda v ele é um autovetor associado ao autovalor lambda então vamos deixar essa frase aqui porque essa frase é importante porque aqui no começo eu escrevi queremos saber num primeiro momento se há algum vetor fixo que é o caso particular lambda igual a 1 agora generalizando de um modo geral queremos saber se porque pode não ter autovetor nenhum você quer ver um exemplo de uma transformação fácil aqui da gente imaginar porque a gente já esteve até trabalhando com ela e que não tem autovetor nenhum nenhum v é autovetor dela nós acabamos de ver uma que todo v é autovetor seria um extremo que é a identidade i de v igual a v todo mundo é vetor fixo então todo mundo é autovetor se você fizesse uma expansão t de v igual a 2v também todo mundo é autovetor associado ao autovalor 2 então essas transformações tipo identidade expansão contração t de v igual a meio v diminui todo mundo pela metade então todo mundo fica em cima da mesma reta você tem um v aqui ele cai pela metade meio v mas ficou em cima da mesma reta então é autovetor associado ao autovalor meio então identidade expansão contração todo mundo é autovetor dela agora é um extremo é uma transformação que todo mundo é autovetor dela agora será que tem um outro extremo uma transformação que ninguém é autovetor dela então olha só então significa que nenhum vetor vai ficar na mesma reta quando você aplicar essa transformação nenhum aí por exemplo a gente estudou a transformação que era a rotação de um ângulo θ até eu mostrei pra vocês que tinha rotação no sentido horário rotação no sentido anti-horário que mudava um sinal de menos lá dentro da matriz imagine e rotação pode ser de um ângulo θ qualquer a matriz ela é em termos de cosseno θ e seno θ então você escolhe o ângulo θ que você quer fazer a rotação imagine que você faça a rotação de um ângulo de 90 graus então você tem lá uma R uma R maiúscula que seria no lugar de T né vamos colocar R de rotação do R2 no R2 no plano que gira todos os vetores de 90 graus no sentido anti-horário por exemplo o vetor tá aqui se aplica a transformação R pum ele girou 90 graus então o que que acontece algum vetor vai ficar em cima da mesma reta aí alguém poderia dizer assim ah mas e se for o vetor nulo R de O é igual a O ficou ali em cima da mesma reta tá tudo bem o R de O é igual a O aí você vai querer me dizer que o que o O é um alto vetor só que aí ele seria alto vetor de todas as transformações porque em todas as transformações lineares o T de O é igual a O então teria essa desvantagem seria uma coisa muito inútil de falar ah o O é alto vetor de essa transformação tá o O seria alto vetor de todas então porque T de O é sempre O então não acrescenta nada considerar o O nessa história outra coisa eu mencionei agora há pouco que a gente tá interessado em montar uma base de alto vetores se der pra montar se você incluir o O como alto vetor ele vai ser útil pra montar uma base de alto vetores? não porque base é sempre um conjunto LI e qualquer conjunto que tenha o vetor O ele é um conjunto LD então você nunca vai colocar o O em base nenhuma porque no momento que você colocar o O num conjunto ele fica um LD e já deixou de ser base porque base tem que ser LI você pode pensar por esse lado também então vamos dizer assim sempre que a gente estiver conversando de alto vetores a gente tá excluindo o vetor Nulo alto vetores a gente tá buscando vetores que ficam na mesma reta mas vetores não nulos que ficam na mesma reta o vetor Nulo tá fora porque ele é muito inútil nessa discussão toda ele sempre vai dar T de O igual a O ele é um vetor fixo o O é um vetor fixo então os vetores fixos são alto vetores associados a Lambda igual a 1 então o O ficaria vetor fixo de todas as transformações do mundo e você nunca poderia usar ele numa base porque fica LD então pra evitar esse problema você elimina o vetor Nulo então vamos pensar nos outros vetores não nulos vamos voltar a pensar na transformação que rotaciona de 90 graus que eu tava falando antes algum vetor não nulo vai ficar na mesma reta resposta não nenhum nenhum vetor nulo vai ficar na mesma reta por quê porque todos eles vão estar sendo gerados de 90 graus e como é que você vai gerar ele de 90 graus e cair em cima da mesma reta é impossível então a transformação linear que é a rotação de 90 graus no sentido horário ou no sentido anti-horário ela é possível que ela tenha algum alto vetor resposta não ninguém é alto vetor dela então ela é um outro caso extremo nós vimos aquele caso da identidade que todo mundo é alto vetor você tem esse caso da rotação de 90 graus por exemplo que ninguém é alto vetor e podem ter transformações como essa reflexão do eixo x que alguns são alto vetores outros não então ali no caso da reflexão no eixo x os vetores que estão no próprio eixo x e que estão no próprio eixo y são alto vetores todos os demais não são então você tem todas as possibilidades todo mundo se é alto vetor ninguém se é alto vetor alguns são alto vetor no caso ali da reflexão no eixo x esses alguns que são alto vetores deu para construir uma base com eles mas pode ter um caso que você tem certos alto vetores mas não chega a ser o suficiente para construir uma base do espaço com eles tem esse detalhe também então conforme eu estava escrevendo aqui de um modo geral agora de um modo geral queremos saber queremos saber se dada uma transformação dada uma transformação t dois pontos de v e v sempre de v e v aqui nesse contexto aqui do cap 6 e 7 6 e 7 é sempre de v e v sempre matriz quadrada t de v em v transfilim transformação linear existe vzinho pertencente a vzão tal que t de v seja igual a lambda v se existir nesse caso t de v igual a lambda v vírgula onde lambda é um número real vírgula vírgula onde lambda pertence a reais e v é diferente de nulo v diferente de o já vamos jogar fora o nulo porque eu já falei que ele não acrescenta nada então nós estamos procurando nossa intenção agora não é só o vetor fixo t de v igual a v que seria o lambda igual a 1 mas agora generalizamos de um modo geral de um modo geral queremos saber t de v igual a lambda v lambda v onde lambda pertence a r e o vetor v é não nulo agora alguém poderia perguntar o seguinte o vetor v tem que ser diferente de nulo mas o lambda pode ser zero o lambda pode ser zero lembra que eu falei os autovetores v associados a um lambda igual a zero eles são justamente o núcleo da transformação claro são os vetores não nulos do núcleo porque o núcleo tem sempre o O lá dentro do núcleo o t de O é sempre igual a O e o O eu já acabei de falar que ele não entra aqui na consideração do autovetor então quando eu digo que o núcleo da transformação são os autovetores associados a lambda igual a zero eu estou me referindo aos vetores não nulos do núcleo mas e se o núcleo tem transformação que o núcleo é só o O bom nesse caso não dá pra falar que o núcleo são os autovetores associados a lambda igual a zero nesse caso específico onde o núcleo é só o O porque o O não é autovetor mas em todas as transformações aonde você tem vetores não nulos que são autovetores você tem os perdão você tem vetores não nulos no núcleo no quer de T esses vetores não nulos dentro do núcleo serão os autovetores associados ao autovalor lambda igual a zero pra falar mais corretamente agora tudo isso conforme você reler o capítulo praticar os exercícios vai ficar bem mais claro pra vocês claro que eu estou tentando explicar do modo mais didático possível mas sempre é bom você fazer uma releitura aqui no fundo é um capítulo super simples é só ficar calculando esses autovalores e autovetores e o grande gancho pra deixar o capítulo 7 simples também é você entender que quando formar uma base de autovetores a matriz fica diagonal e na diagonal aparecem os autovalores você entendeu isso aí você entendeu todo o capítulo 6 e 7 juntos quer dizer eles são relativamente simples esses dois capítulos dá pra pensar como um capítulo só na verdade tá então passemos agora para o seguinte problema dado uma transformação linear T de V em V estamos interessados em saber quais vetores são levados em um múltiplo de si mesmo isto é procuramos um vetor Vzinho pertencente a Vzão escalar Lâmbda pertencente a R tais que T de V igual a Lâmbda V nesse caso T de V será um vetor de mesma direção que V por vetores de mesma direção nós estamos entendendo vetores que estão sobre a mesma reta aí entra aquele detalhe que eu falei de tirar o vetor nulo fora como o vetor nulo satisfaz a equação essa aqui T de V igual a V pra todo Lâmbda aliás tem esse problema também que eu não falei eu falei que o vetor nulo seria alto vetor de toda T e que não dá pra formar base com ele é verdade que eu falei mas ainda tem mais isso aqui que ele está falando ele seria ele seria um caso estranho também porque ele seria um alto vetor associado a todos os alto valores porque nunca é assim com os alto vetores sempre que você tem um alto vetor V ele é associado a um alto valor Lâmbda um mesmo alto valor Lâmbda pode ter vários alto vetores mas um alto vetor V está ligado apenas a um Lâmbda então por exemplo lá naquela transformação da reflexão na reflexão os vetores todos do eixo X estão associados ao alto valor 1 só ao Lâmbda igual a 1 e os vetores todos do eixo Y estão associados ao alto valor menos 1 só ao menos 1 agora vamos supor que o vetor nulo fosse alto vetor olha só o que ele diz aqui o vetor nulo satisfaz a equação para todo o Lâmbda por quê? o que ele está querendo dizer com isso? T de nulo é nulo ficaria um O aqui Lâmbda vezes nulo é nulo ficaria um O aqui O igual a O satisfez a equação satisfez a equação mas qual Lâmbda você teve que colocar? qualquer um se você colocar um aqui fica O igual a O se você colocar menos 3 aqui no Lâmbda também fica O igual a O quer dizer aí você ficaria com a seguinte impressão é tudo bem T de O igual a O o O é alto vetor vamos supor mas ele é associado a qual Lâmbda? ele dá certa equação com 1 com menos 3 com 10 com 2 com menos 5 dá com todo mundo com pi com todo mundo vai funcionar ele é alto vetor então ele seria o único vetor que seria alto vetor de todas as T associados a todos os alto valores não that's too much for me isso é demais para mim não dá para ficou muito aberrante em relação a todos os outros porque os outros vetores V não nulos você nunca vai poder dizer que eles são alto vetores de todas as transformações por exemplo os vetores do eixo X 1,0 por exemplo o vetor do eixo X ele é alto vetor da reflexão no eixo X? é mas ele é alto vetor da rotação de 90 graus? não é você pega um vetor do eixo X rotou rotacionou 90 graus ele cai no eixo Y não ficou na mesma reta então ele não é alto vetor certo? outra coisa quando ele é alto vetor no caso da reflexão do eixo X o vetor do eixo X é alto vetor ele é associado a todos os alto valores? não ele é associado a alto valor 1 lambda igual a 1 então você vê que é bem mais comportado não é alto vetor de todo mundo quando é alto vetor está associado a um alto valor só dá para formar base com ele? é possível teoricamente formar uma base que tenha o vetor 1,0 lá dentro? claro que é pode ser pode ser que dê para formar o vetor O falha tudo isso aí ele não é alto vetor só de algumas e de outras não é alto vetor de todo mundo seria se fosse alto vetor não seria associado só a um lambda seria associado a todos o que é uma aberração total e não daria para formar nunca uma base com ele isso que é pior ainda você vai ter um cara super potente dentro dos alto vetores mas que porque ele é alto vetor de todo mundo associado a todos os alto valores mas que nunca pode formar uma base com ele quer dizer bem inútil no final das contas então para evitar essas aberrações todas é removido o O dessa discussão de alto vetores depois ele vai entrar de novo na discussão só que não como alto vetor ele vai entrar apenas para completar um subespaço vetorial que a gente vai precisar mas isso vai ser um pouco mais para frente mas de início a gente já fica sabendo que é errado falar que o O é alto vetor O nunca é alto vetor por causa desses problemas todos que a gente está discutindo aqui bom então como V igual a O satisfaz a equação para todo o λ estaremos interessados apenas já por esse motivo aqui já né vamos ficar interessados apenas em vetores diferentes de O satisfazendo a condição acima que é essa equação aqui que ele está falando o escalar λ será chamado alto valor ou valor característico de T e o vetor V o λ aqui dessa equação e o vetor V aqui que satisfez essa equação é o alto vetor ou vetor característico de T ele ainda comenta aqui que daqui por diante essas transformações T de V em V vão ser chamadas transformações lineares de V em V vão ser chamadas de operador linear tá e aí ele fecha aqui passando a definição certinha do que que é o alto vetor e do que que é o alto valor tá certo que eu vou fechar esse vídeo aqui antes da gente ver os outros exemplos num próximo vídeo eu vou fechar esse aqui colocando essa definição na lousa então vamos colocar aqui que é a def talvez mais importante desse capítulo 6 e da aula de hoje com certeza né que é a def de alto valor e alto vetor que é o título do capítulo então definição definição dada uma transformação linear T de V em V ou como ele gosta de chamar operador linear dado o operador linear T dois pontos de V em V vírgula se existirem porque é aquela história por isso que eu falei o exemplo da rotação às vezes não existe para uma certa transformação para um certo operador não existe um alto vetor e alto valor né não é uma coisa assim que com certeza todas as transformações vão ter então é se existirem se existirem Vzinho pertencente a Vzão com V diferente de Nulo se se existirem Vzinho pertencente a Vzão vírgula com V diferente de Nulo não precisa escrever com V diferente de Nulo P um λ pertencente a R tais que t de V igual a λ v aí eu vou até deixar em destaque aqui amarelo porque essa é a equação central da coisa toda né aqui que vai sair tudo t de V igual a λ v vírgula então λ é chamado de um alto valor de T e V é chamado de alto vetor de T associado a λ tá isso é importante você perceber que não tem como ter só um alto valor desvinculado de vetores e não tem como ter só um alto vetor que não está associado a nenhum alto valor esse alto valor alto vetor eles vêm sempre juntos se você tem um alto valor existem vetores associados a ele se você tem um alto vetor esse alto vetor está associado a algum alto valor existe sempre a relação entre eles alto valor arrasta alto vetor junto alto vetor arrasta alto valor junto está sempre os dois andando juntos só que o alto valor sempre vai ter vários vários vetores que são os seus alto vetores associados a ele então de um único alto valor ou vamos colocar assim com um único ou a um único alto valor estão associados vários alto vetores um alto valor liga com vários alto vetores mas um alto vetor está sempre associado a apenas um alto valor não tem aquela coisa que eu falei do vetor nulo que seria um alto vetor associado a vários alto valores então existe sempre a relação alto valor alto vetor sempre juntos mas um alto valor a um alto valor correspondem vários alto vetores a um alto vetor está ligado apenas um alto valor então se existirem vzinho diferente de nulo e lambda pertencente a e tais que t de v igual a lambda v lambda é alto valor e v é alto vetor então lambda é dito um alto valor de t e todos eles ah e eu mais uma coisa tanto alto valor quanto alto vetor são de uma determinada transformação né então tudo começou com dada dado um operador linear t de v em v então o lambda e o v são alto valores e alto vetores de t e ainda por cima um ligado ao outro o alto vetor associado a um certo alto valor mas ambos relativos a uma transformação t se você muda a transformação aí muda quem são os alto valores e alto vetores ou pode inclusive nem existir por exemplo rotação rotação de 90 graus claro que só um detalhe sobre essa história de rotação existe por exemplo a rotação de 180 é um caso particular se você fizer uma rotação ou de 360 também mas aí já é a mesma coisa que não fazer nada né seria identidade rotação de 360 mas rotação de 180 não é identidade é uma transformação linear sim rotação de 180 graus e o que que ela faz ela diferentemente da de 90 que não tem nenhum alto vetor a de 180 todo mundo é alto vetor porque ela gira o vetor 180 e ele acaba caindo na mesma reta então quando eu tô falando que a rotação é um exemplo por isso que eu fiz questão de falar rotação de 90 graus que é pra não você não achar que toda rotação não tem alto vetor não porque aí alguém pode levantar a mão e falar mas e a rotação de 180 graus não a de 180 graus aí tem todo mundo é alto vetor dela todo mundo não lula agora rotação de 90 aí realmente ninguém é alto vetor não tem alto vetor então é importante esses 6 estirem que tem aqui e é importante também você entender que alto valores e alto vetores estão ligados a uma transformação eles não são assim fixos no espaço olha lá um alto valor e olha lá um alto vetor não dado uma transformação você busca se aquela transformação tem alto valores e alto vetores mudou a transformação mesmo que você pegue outra transformação no mesmo espaço por exemplo de R2 para R2 pode ser que para aquela outra transformação ninguém é alto valor e alto vetor dela né lambda é dito um alto valor um alto valor olha só como é que ele escreve aqui BT BT alto valor BT e V é dito um alto vetor de T associado ao alto valor lambda e V é dito um alto vetor de T alto vetor de T associado ao alto valor ao alto valor lambda certo então é isso aí com essa definição eu fecho aqui esse vídeo e aí a gente abre um próximo vídeo para discutir os exemplos e cálculos que ele vai fazer aí porque o que vai surgir daqui por diante nesse capítulo bom já entendi o que são os alto valores e alto vetores mas agora a pergunta é a seguinte como fazer para descobri-los para calculá-los dada uma transformação dada um operador T como que eu vou tchau 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 tchau